Em dia com o Ceará, o mais completo e formativo do Estado, o mais completo e formativo do Estado, no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. O projeto do novo arcabouço fiscal vai começar a tramitar no Senado Federal nesta semana, após já ter sido aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília. O Teran, será que haverá alguma dificuldade por parte do governo na tramitação desse projeto lá no Senado? Acreditamos que não, Rogério, considerando que o Senado Federal é uma casa menos desqualificada e menos tosca que a Câmara dos Deputados. Todavia, é claro que o governo tem que ficar atento, tem que ficar alerta, tem que evitar que essa matéria demore mais tempo do que já demorou para tramitar. Eu sempre tenho ressaltado o trabalho do ministro Fernando Haddad, que foi de alta qualidade no sentido da resiliência dele em tratar dessa matéria com todos que ele pôde para fazer andar e fazer tramitar. Não é fácil lidar com o Congresso, mas no Senado, Rogério, é menos difícil que na Câmara. O novo projeto do Acabouço Fiscal é que vai garantir exatamente ao governo a questão da responsabilidade fiscal, mas também a garantia de poder fazer os investimentos sociais que foram prometidos pelo presidente Lula ainda na campanha eleitoral. Com todas as dificuldades que o governo herdou do desgoverno do Bolsonaro, Rogério, é necessário que o Acabouço resolva um problema que vem desde antes, que é justamente o teto de gastos aprovado no governo Temer, que tinha muitos equívocos, muitas amarras e que acabou não sendo cumprido pelo governo Bolsonaro. Pelo contrário, foi extremamente sabotado, como hoje a gente está vendo nos jornais, nas reportagens mostrando o que o ex-presidente fez quando estava dentro do governo para tentar se reeleger. A Caixa Econômica foi simplesmente vilipendiada pelo valetudo eleitoral. Tudo isso são coisas que cabe agora a esse governo consertar. E o Acabouço tem sim esse papel.